Fala galera! Estamos aqui no Lindu Estamos saindo daqui agora A gente vai pra BR-468 Vai fazer um bate e volta louco Empaudado Olha aí, até Hornet tá colando na parada, meu irmão Saca aí, ó É quem é nessa Hornet? 2010, velho? Nem parece Nova com sol caralho, velho Tomar no cu É isso aí, velho, agora o rolê é louco Parando o bom viagem de novo Rolê é estilo 26 da Norte Tem que ser, né, velho? Tem que ser Tem graça não, Paulinho Tem graça não, meu irmão Olha o RL Vixi, Maria Eita, caralho Ficou pra trás não, salame? Ei, irmão Tira tua brava, boy Olha aí Esse salame é uma viagem, velho A gente tá lá aqui na frente Olha a galera, velho Olha isso Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Eita, caralho Rafa Motovlog aqui, velho Participando do Jolê Esse fresco quase não vem, mano Chega atrasada do trampo Olha Ei, essa mocinha nem anda Olha o tamanho da coroa Anda não, pô Se amostra Olha aí, olha o bonde Tem de tudo, velho Ali, olha aí 408, pô Por fora, por fora Ei, ei Olha aí, ó 500, tô na louca, só o cano Aí, 2,500, só o cano Ei, a gente vai por onde? Pera aí Fazer o itinerário aqui, louco Ei, pera aí pra 408 daqui Pra BR-232 Entra onde? Pensa rápido Oi? Porra, doido Ei Avisa geral Fica em trava Ah, já cabelou, pô E avisou o trabalho O trabalho tá bom É mesmo Ei Pela H-Menon, viz Vai pela H-Menon Pra pegar a Abdias Dá a Abdias pra H-BR H-Menon Ei, Zeb Essa pessoa tá sem escorrer ali Velho, tô com a galhada Oho Hi Hi Alright Hi arn Tem que ser pela H menor, pô. Pela H menor, pega a abdência de cavalho, sentido BR. Se ligou? H menor, abdência de cavalho, BR. Pega no DEV ali, ó. Pela H menor. Pela H menor... Pela H menor, B10 de cavalho, pro PHBR. Pela H menor. Pela H menor. Pela H menor. Pela H menor, abdência de cavalho, pra pegar BR. Pela H menor, abdência de cavalho. Olha, a gente vai sentir da Camenon, da Camenon pegar vidinhas de cavalo, tá ligado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como? Vamos lá, vamos lá Joga todo mundo pro canto Joga todo mundo pro canto Ei, vai devagar Porque senão a galera vai se perder Vai pela caminhon, tá ligado? Oi Vai lá Abre a Itália, vai lá Abre a Itália, vai lá, dá-te unir Foi buscar o boy Foi buscar o boy A Doninha passou no vácuo Peraí, acelerou Isso é, velho, porra Ele que essa buzina dele irrita qualquer um, boy Alô, viagem, meu irmão Olha, louco Falar pra vocês que a gente tá indo agora, velho Sem mentira nenhuma, pra Paudalho É, velho A gente disse, porra, vamos fazer um rolé diferente Bora Paudalho, bora Paudalho Então partiu Paudalho É o interior, mano Então pegar 408 lá Dar uma carreirinha louca E vamos ver como é que vai ser A gente vai pegar, tá ligado pra vocês Pode fazer o resumo, vai que vai lá na frente da cabine 1 Vamos pegar por dentro, como a gente tá voltando, tá ligado? Já cruza a... Então qual é o melhor? Melhor, pelo amor Então você vai na frente Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.